O que é isso? Quem adianta tentar, aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar E depois de começar não se arrepende, e depois de me atiçar não adianta mais Quando me atiçar não adianta mais, quando me mexer vai ver quem vai perder Depois de começar não se arrepende, e depois de me atiçar não adianta mais Quando me atiçar não adianta mais, quando me mexer vai ver quem vai perder Não olhe bem pra cá, não tem hora pra acabar Não me atiçar não adianta mais, quando me atiçar não adianta mais Quando me atiçar não adianta mais, quando me atiçar não adianta mais Não sou daquelas que pede pra parar, pra parar Na batida é que eu fico sem pensar, para a bicha, aqui é o meu lugar Na batida nem adianta mais, aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar E depois de começar não se arrepende, e depois de me atiçar não adianta mais E depois de me atiçar não adianta mais, quando me mexer vai ver quem vai perder Depois de começar não se arrepende, e depois de me atiçar não adianta mais Quando me atiçar não adianta mais, quando me mexer vai ver quem vai perder E depois de começar não adianta mais, quando me mexer vai ver quem vai perder Eu tenho uma garota! Aaaaaah!